Oi gente, tudo bom com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Pra quem tá assistindo, o horário que estiver assistindo Gente, tá muito calor Olha, parei aqui pra poder falar com vocês Porque eu vim pela rua de dentro, né? Saí aqui na rua do meu irmão E se eu pegar essa estrada aqui, ó Ela passa muito ônibus Caminho Ônibus de escola e Passa van também, gente, tô me limpando assim Porque eu tô com muito calor, tô totalmente sem base Porque até que eu não tô muito ruim, né? Pra quem tá com 51 anos, até que eu não tô muito ruim não Ficar sem base, né? Mas é porque eu vou, olha, no caminhão E aí eu fico sem coragem, gente, de vir de bike Porque eu fico morrendo de medo de ser atropelada Então tô indo comprar uma base pra mim Porque eu tô assim, ó, totalmente sem base, sem nada Quero comprar uma base pra mim E aí eu parei aqui pra poder tomar uma aguinha Eu tô aqui de bike, ó Tô de bike, mas eu vim por dentro Porque eu tenho medo de ser atropelada Aí o que acontece? Eu vou comprar ali a base, aí eu vou mostrar pra vocês Lá na loja, tá bom? Então bora lá, gente Já tava até esquecendo, né? Pra você que é novo aqui no canal, ó Gente, se inscreva, deixa seu like Faça seu comentário, tá? Que isso é muito importante, ó Ónibus escolar Eu tô em escala forçada De bicicleta Tem quase que pode ser atropelada Aí agora eu vou ali no final Vou lá na loja do Paraiso da Make Aí quando eu chegar lá eu gravo um pouquinho pra vocês lá a loja, tá? Aí eu vou escolher a base que eu tô querendo Eu ainda não sei exatamente qual que eu vou comprar Mas chegando lá eu mostro algumas coisas pra vocês, tá? Tchau Tchau. 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 Olha a loucura. Passei no mercado, pedi a menina ali da casa de ração se ela pudesse tomar conta pra mim da bicicleta. Porque as meninas do mercado ali eu perguntei se tinha algum perigo deixar a bicicleta lá fora. Aí elas falaram assim, ó, melhor você não deixar não. É, né, o mundo que a gente vive hoje. Aí agora eu vou subir aqui dessa bicicleta e vou embora, gente. Me equilibrando aqui pra mim não cair, porque tá um pouquinho pesado. Quando chegar em casa eu mostro tudinho pra vocês. É, o que foi que eu comprei, tá? Aí como eu tô falando pra vocês, sempre vem aqui por dentro, ó. Aqui passa um carro, outro, mas não é que nem lá na rua, lá. Passa ônibus, passa caminhão, passa tudo, aí eu fico com medo. Vamos pra casa. Vou falar pra vocês, rua gostosa, rua silenciosa. Bem da sozinha. A minha rua também é assim, silenciosa. Passa umas semanas vezes aqui, fica um motoqueiro passando pra lá e pra cada casa de pedido, né, da delivery. Ó, mas rua calminha, só até caminhando aqui de boa. Ai, gente, esse sol tá muito quente, mas tá bem gostoso aqui no dia hoje. Tá tão bonito. Dá vontade até de dar uma volta lá na praia. Talvez eu vou aproveitar minha folga e vou dar uma volta lá na praia. Andar um pouco de bicicleta. Casa, agora eu vou tirar tudo da bolsa e mostrar pra vocês e mostrar o valor, tá? E tô cansada. Tomei um copinho d'água, dei uma relaxadinha de um minutinho. Agora eu vou colocar as coisas ali e vou mostrar pra vocês. Vamos lá, gente, ó. Comprei aqui esse saco de batata aqui de dois quilos, ó. Porque eu tenho feito muitas fritas. Os clientes tão gostando muito de comer alguma coisa com fritas. Aí eu tentei um pouco lá na geladeira, mas aí eu comprei pra completar, pra não terminar. Comprei carne de acém bovina, que é carne moída. Deu 31,14. Comprei essa lingua, isso aqui de Missa Finas, se eu não me engano, aquele de gão. Comprei um sal também, porque o meu sal já tava terminando. Comprei duas linguiças dessas de linguiça suína, que uma foi R$10,60 e outra R$10,40. Comprei também meio quilo de fígado só, porque eu tenho pouco fígado. É até baratinho, sim, que pouco fígado é barato, né? O pessoal gosta muito de tirinhas de fígado cebolado com purê de batata ou com fritas. Mas como eu tenho um pouco ainda congelado, só comprei só um pouquinho pra inteirar. Comprei quatro sabonetes, ó, que eu tenho pra descascar já já, minha folga. Cheio de alho pra descascar. Aqui tá a notinha, gente, ó. Deu R$101,30. Aqui tudo que eu comprei foi só isso. Deu R$101,00. Aí agora eu vou mostrar ali pra vocês as maquiagens que eu comprei. Que eu comprei. Gente, eu tô cansada. Eu tô com fome, eu tô com vontade de almoçar. Acho que eu vou almoçar, aí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês a maquiagem. Eu tô com muita fome, pessoal, muita fome. Eita vida de folga. Gente, eu já cheguei. Já almocei, tô com fome. Tá toda arremendada. Tá assistindo os vídeos no YouTube. Tá aqui com a minha garra arremendada. Almocei. Agora eu tô com fome. Tá assistindo. Eu tô em novela. Acabei de almoçar, bato com a preguiça. Eu vou ficar aqui assistindo os vídeos aqui no YouTube. Assistindo o vídeo das minhas amigas. Vendo a novela. Dando aquela descansada aqui. Hoje em dia eu mereço, né? Aí as coisas que eu comprei, tá ali. Eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Tô aqui descansando, gente. Tô descansando. Tadinho aqui, ó. No sofá. Dando aquela relaxada. Porque hoje eu mereço. Tô descansando. Eu vou voltar aqui a assistir o vídeo. Talvez eu durma um pouco. Aí eu só faço a minha unha. Esse aqui tá na cola com os cílios em mim. Fazer minhas sobrancelhas. Já tá suja. E é isso, pessoal. Eu vou ficar aqui deitada descansando um pouquinho no almoço. Porque vai ter aquela preguicinha, sabe? Porque a gente terminou de almoçar. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Descansando. Tirar pra ele sonhinho. Gostoso depois do almoço. E é isso, pessoal. Você vê um estilo tão gostoso, ó. Mas ainda tá... Tá claro ainda. Eu vou acendir a lanterna aqui pra poder mostrar pra vocês. Acho que hoje eu comprei. Eu vou arrumar tudo aqui. Na verdade, eu fui atrás da base, né? Que nem eu falei pra vocês. Eu fui atrás da base ou da Mari Maria ou da Bona Tavares. Que não tinha nenhuma e nem outra. São bases boas e de longa duração. E eu queria muito. Então, eu achei uma base lá. Só que ela serviu no meu tom. Ficou perfeita. Acho que é da Ruby. É Ruby sei lá o que que saiu agora aí. Não é da Ruby Rose, não. É outra Ruby. Mas aí, quando a menina experimentou em mim, ficou perfeito. Aí, na hora que ela foi procurar, só tinha só o mostróleo. Mas aí, ela ficou de me avisar quando chegasse pelo WhatsApp. Ela vai... Ficou de me avisar. Que chegou. Aí, eu trouxe esse corretivo aqui. Parado dos olhos. Mas, se eu passar um pouquinho, espalhar no rosto, fica quase tipo uma base. Ficou perfeita essa cor aqui em mim. Aí, eu comprei essa pinça aqui, ó. Porque eu quero ver se a Vitória coloca bem cílios em mim. Que nem eu falei pra vocês. Mas, eu vou tentar colocar de tufinho. Só que aí, esse tufinho aqui, eu vou colocar com cola normal. Não vai ser cola de tufinho, se é de profissional ou não. Vai ser cola de cílios de postiço mesmo. Aí, eu aproveitei. Comprei esse negocinho aqui pra ela colocar a cola dentro. Gente, eu ainda não firmei a unha. Olha que nojo que tá. Aí, eu comprei esse negócio aqui pra... São palitos descartáveis, né? Pra limpar... Limpar quando faz rena, essas coisinhas. Aí, eu comprei essa rena aqui. Mas, é pra ela. Eu não posso usar também porque eu tenho alergia. Eu fico muito mal, muito mal. Ah, isso aqui é o mostruário. De como colocam... Esse cílios aqui, ó. Que ele é postiço magnético. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês como é que é. Só que eu acho que eu não vou conseguir colocar ele, não. Porque ele... Ai. Ele tem que colocar um embaixo e um em cima. Eu vou tirar o magnético dele, porque eu tava procurando cílios lá desse tamanho aqui, bem pequenininho. Porque eu gosto assim, pequeno. Só que acontece. Não tinha, assim, de pequeno. Os meus olhos, os meus olhos são muito pequenos. Ó, esse daqui é bem pequenininho. Então, eu vou tentar tirar o magnésio dele. São três partes de magnésio. Magnésio? É magnésio não, gente. Magnésio? Magnético. São três partes que tem pra colar. Aí, ele cola um... Não sei se vocês já viram. E cola um cílios, assim, embaixo do seu cílios superior. E depois você cola em cima. Eu não vou conseguir colocar isso, não. Então, eu vou tirar o imã. Não o imã que tem, sei lá o quê. E vou tentar colocar assim mesmo. Com cola natural. Porque ele tá do tamanho certinho que eu queria com os meus olhos. Eu não achei. Só tinha cílios grandes lá. Comprei esse... Ai, meu Deus. Ai, esse negócio de cílios. Máscara de cílios. Eu acordei agora, gente. Desculpa aí. Pra Vitória. Porque eu já tenho um que eu comprei esses dias pra mim. Comprei esse lápis labial aqui, ó. Da Louis Ansi. Aqui, do lado de cá, é uma cor. E do lado de cá, é outra cor. Aí, esse aqui é o negócio da história ali. Aí, comprei um lápis preto. Que eu também estava sem lápis... Não, esse aqui é o marrom. Comprei o marrom. Gente, eu com óculos, eu tô enxergando direito. Comprei o marrom. Comprei o preto. Aí, essas comprinhas aqui... De maquiagem. Que não tem nada aqui de maquiagem. Aqui, gente. Não tem um pó, não tem sopa, solta. Não tem nada. Deu 118 reais. Olha, 118 reais que deu essas comprinhas aqui. Mas tá bom. Ah, eu comprei, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui, pra mim, vai ser meu novo Lipetite. Eu não gosto muito de usar Lipetite, não. Porque é amargo, é ruim. Tem gosto ruim. Eu passo isso aqui na minha boca e fica parecendo que eu tô de Lipetite. Os lábios ficam bem saudáveis. Quem é da antiga sabe, né? Que eu tô falando. Então, é isso, gente. Eu só fiz minhas comprinhas de maquiagem. Então, é isso, pessoal. Agora eu vou ver se eu tô com um banho bem gostoso. Eu soube que ela começa a cuidar de mim, faz mim. E, enquanto é isso, eu vou... Pessoal, eu dito esse vídeo pra me colocar hoje ainda pra vocês, tá bom? Porque o último vídeo da semana passada eu demorei dias pra poder conseguir postar pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pra ter passado um pouquinho do meu dia. É, eu tenho algumas coisas pra fazer. Mas, é, essa folha de casa eu vou tirar mesmo pra poder lavar meu cabelo. Já, pro plano colar cílios, fazer minha sombrancelha, me arrumar um pouquinho, tá bom? Um beijo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like. Isso é muito interessante, gente. É muito importante vocês fazerem um comentário, vocês colocarem o like de vocês aí, tá bom? Beijo. Já compartilha também, fica bem à vontade. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!